Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube Nesse vídeo aqui, vamos com um Uno Fire Evo 1.0 Onde que acendeu a luz de injeção, o carro perdeu força, perdeu potência, ele não desenvolve Pode pisar lá à vontade que não sobe o giro do motor Vamos dar uma olhadinha aqui Fire Evo 1.0 A luz de injeção está acesa Depois eu vou colocar o scanner para mostrar para vocês os códigos de efeito Aqui, pelas leituras que eu fiz via scanner, quando eu analisei os códigos, olhei os parâmetros Tudo leva a crer assim, tipo o motor está fora de ponto Aí eu vim aqui pegar o sincronismo do motor E realmente, eu tenho o sensor de fase em relação ao sensor de rotação Eu deveria ter ali 15 dentes da roda fônica aqui do sensor de rotação E estou tendo apenas 10 dentes Então, o que está mostrando aqui que ele está fora de sincronismo eletrônico Eu já fiz outros e tem imagens salvas em que o sincronismo eletrônico perfeito O sincronismo mecânico, analisando pelo eletrônico, ele daria no 15º E aqui está batendo no 10º dente Então, estaria 5 dentes aqui do sensor de rotação em relação ao sensor de fase 5 dentes, o motor estaria atrasado Certo? Só que, olha aqui Olha aqui que eu encontrei lá caído Quebrou a capa, apodreceu, ela está toda podre Ela está toda podre a capa Apodreceu, quebrou e caiu no meio da correia Das correias aqui de fora Então, vai saber se não caiu um pedaço no meio da dentada E tirou esse motor fora de sincronismo Olha aqui também Olha isso aqui A capa está quebrada Aí botaram uma cinta plástica Para segurar ela no lugar E a de baixo caiu fora Então, provavelmente já estava presa com o parafuso Quebrou tudo Então, vamos passar para o cliente E nós vamos ter que trabalhar esse sincronismo Aqui já está desmontado O cliente autorizou Aqui, olha A gente vê bastante pedaço de plástico ali Tem um pouco de vazamento de óleo também Aqui, olha Aqui embaixo Eu coloquei A ferramenta Posicionei ali na polia Coloquei ela no lugarzinho certo E aqui eu encaixei a ferramenta no comando Então, o comando aqui está travado E olha só aqui Com a ferramenta aqui na polia de virabrequim Na posição correta Isso daqui Deveria dar aqui Nesse parafuso Para vocês verem O quão fora ficou Então, o que significa? Que deve ter entrado um pedaço aqui De plástico aqui E girou O motor girou um pouquinho Saiu fora de ponto Essa coreia aqui também É uma coreia que Tem cara de não ser tão velho assim Mas o cliente não trocou Ele comprou já o carro assim Tá? Então Acredito que não 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 Nenquei montou Porque o carro funcionava bem Tá? Então tá aí Vamos ter que fazer esse ajuste E já vai entrar um kitzinho novo Aqui também Então eu vou Deixar tudo pronto aqui Para mostrar para vocês Novamente o sincronismo Foi feito um Não faz muito tempo Eu achei uns vídeos Um vídeo anterior Dois aí Tem aí de um Fire Evo Aí também que a gente pegou Tá? E aqui Fora sincronismo Aí vai entrar as capinhas original e tal, aqui agora já montado aí com a nova coreia tá 70 newtons, 25 newtons agora aqui ó, a ferramenta posicionada aí corretamente, travada e aqui ó essa do comando, olha só olha que maravilha ó, perfeito show de bola tá, aqui ó o câmbio ó, 12 graus 12 graus não 12 horas né, apontando pra cima então aqui tá tudo prontinho, eu não tenho as capas aí, não chegaram, mas eu vou montar tudo pra colocar esse motor pra funcionar então já vou colocar a tampa, vou colocar a poli, vou ligar a coreia do alternador aí pra fazer ele funcionar motor em funcionamento eu não coloquei as capas, nada, só botei a polia lá pra ligar a mangueira, a coreia do alternador pra entrar em funcionamento, certo e aqui ó, ele custou um pouco pra pegar mas foi deixado aquele em marcha lenta praticamente a luz de injeção apagou por conta entrei com o scanner tinha as falhas mas estavam todas no passado então eu fiz a limpeza dos códigos de efeito e já fiz também o procedimento de aprendizado sensório de rotação mas interessante que só depois que o motor funcionou e ele estabilizou em marcha lenta levou um tempinho a luz se apagou por conta certo então agora chegou as capas pra nós vou colocar aqui o desmontar de novo a parte lá de baixo só pra colocar as capas aí pra pra encerrar e entregar o o carro aí pro cliente aqui ó, tá as capas aqui tem uma tá, aqui tá a capinha superior e aqui a capinha inferior certo pegamos o original aí que no as do paralelo aí é bem baratinho isso aqui e as do paralelo é mais cara que a original e acaba às vezes nem funcionando direito agora aqui é tudo montado as capas aí é original dá certinho tá e agora aqui ó novamente pegando com o osciloscópio décimo quinto dente onde que tem que bater ó certo não sei não lembro se eu mostrei é esse ponto aqui ou foi esse daqui ó aqui ó aqui bate no décimo dente ó e e antes essa imagem do sensor de fase esse verde estaria tava aqui se eu não me engano ó esse quadradinho aqui ele tava aqui assim ó eu vou ver se eu tenho a outra imagem salva aí pra fazer a comparação mas tá funcionando perfeito no ponto certo ó zero defeitos acabei de voltar fui dar uma volta com o Uno certo ficou show de bola não apresenta mais o defeito luz de injeção agora o cara ficou normal aí desenvolve agora sim não tem mais aquele tava embrulhado e tal agora ele desenvolve tem potência voltou voltou a ser o que era então um detalhe que do sincronismo ali o que aconteceu que possivelmente aconteceu quebrou a capa e a capa entrou no meio da polia e esse motor deve ter girado ali saindo fora de ponto mas um detalhe também que ele tinha uma marcação de tinta então outro detalhe também que todo motor existe o sincronismo correto e muitos deles a maioria deles se utiliza ferramentas pra travar mecanicamente o motor pra fazer a substituição da coreia então o que acontece por mais que o motor funcione tenha o seu funcionamento normal entre aspas eletronicamente sempre vai ter um pequeno desvio certo porque com a ferramenta tu consegue travar certinho e colocar na posição certa de montagem mecanicamente eu comentei que eu ia ver se eu tinha uma imagem desse sincronismo antes de eu desmontar quando tava com defeito eu fui procurar agora infelizmente eu não salvei no scanner no PDL eu não printei a tela pra mostrar certo então vou ficar devendo essa daí mas agora o sincronismo tá correto como tem que ser e a gente nota pelo próprio funcionamento do carro certo e agora sim vamos liberar aí pro cliente mais um problema resolvido e também mais uma vez cuidar com o sincronismo cuidar onde é que tu leva teu carro tá ver se os procedimentos são feitos corretamente principalmente na parte de sincronismo porque o que a gente vê quando ele fica um pouquinho fora qual que é o problema que tu vai perceber vamos supor que ele tá funcionando bem certo vai começar a ver a luz de injeção piscando ou de vez em quando ela acende de vez em quando ela apaga ela acende intermitente ela dá só umas piscadas ou ela fica piscando continuamente aí gera defeito de componente de sensores e por aí vai gera uma escolhambação aí na injeção eletrônica certo como esse carro ele já tinha passado por revisão há um tempo atrás então vela cabo isso daí já foi feito tudo filtro corpo borboleta tava limpo certo então boa parte por isso que eu não teve coisas que eu não olhei porque eu já sabia que já tinha sido revisado e o defeito via scanner lá tava caracterizando um defeito de sincronismo e outro detalhe que no caso como tava pode gerar não é porque tinha uma vela nova que ele pode detonar a vela tá devido a sincronização errada injeção de combustível fica tudo atrapalhado pode carbonizar uma vela danificar uma sonda um catalisador beleza pessoal um forte abraço e até o próximo vídeo valeu